Isso significa que de 2011 para cá, a cada ano, o salário mínimo tem um ganho real, deputado Edimoso. Tem um ganho real. O que o Bolsonaro faz agora? Ele tira o ganho real do trabalhador. Ele diz que o salário mínimo é decisão de hoje. Ele diz que o salário mínimo só será corrigido pela inflação. Não tem mais ganho real. Ele está atingindo, deputados e deputadas, 48 milhões de brasileiros, os que mais precisam. São 143 reais a menos por ano no bolso desse trabalhador. Isso afeta o prato de comida, isso afeta a saúde, afeta a educação de um povo. É uma covardia com os mais pobres, presidente. Ao mesmo tempo que apoiou a reforma trabalhista, agora na reforma da Previdência atinge o trabalhador rural, atinge a professora. E o discurso é de combate a privilégios. Quem combate privilégios enfrenta banco, não tira dinheiro do salário mínimo do trabalhador. É um governo de atos covardes contra os mais pobres. É uma tragédia sem projeto de país. É o maior retrocesso da nossa história. É um projeto de motora. É um projeto de motora. É um projeto de motora. Obrigado.